Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à nossa cozinha. Hoje eu vou fazer um peixe delicioso que eu vi no IG do jantinha de hoje, que é da Lela Vicenzo. Eu adoro ela. Já reproduzi algumas receitas dela aqui pra vocês e eu amei esse peixe. E ela pegou essa receita do teste alguma coisa. Depois eu marco aqui pra vocês. E eu fiz outro dia e ficou delicioso. Hoje eu vou reproduzir e vou compartilhar aqui com vocês, porque é uma maneira deliciosa de fazer o peixe. Você pode fazer outras coisas também com essa massinha que fica incrível. Então, já deixa que ele gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações, bem como a receita, estarão aqui embaixo no box de informações. Bora lá começar! Primeiro a gente vai colocar uma xícara de farinha farinha de trigo, uma colher de chá de fermento químico, uma colher de chá de sal e uma pitada de açúcar. Vamos misturar. E agora a gente vai acrescentar nossa mistura líquida, que eu já vou mostrar aqui pra vocês o que nós vamos colocar nessa mistura. Agora aqui, pessoal, eu vou colocar a água. A receita vai estar aqui no box de informações, tá bom? Vou colocar um ovo. Como todo chefe, todo cozinheiro gosta de dar seu toque, na receita não tem, mas eu vou colocar porque eu gosto. Se vocês não gostarem, não coloquem. Um pouquinho de pimentinha de pimentinha do reino. O limão. E nós vamos mexer. Bem mexido aqui. E aí, depois de mexer, nós vamos adicionar aquela mistura que nós havíamos feito em primeiro lugar, que é o dos secos. Então, nós vamos adicionar o líquido aqui. Vamos mexer. Ele fica como se fosse um creminho, tá bom? Já volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, agora aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa tilápia. Vou passar aqui. Aqui eu espremi um limão. Vou passar aqui na farinha de trigo. Coloquei a farinha de trigo. Deixa eu só baixar aqui pra vocês verem melhor. Coloquei a farinha de trigo aqui, ó. Vou passar na minha mistura. Ó. Naquela mistura. E vai diretamente pra fritar. Vou mostrar aqui pra vocês. Em óleo quente. Nós vamos deixar mais ou menos três minutos de cada lado. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha a cara disso, gente. É simplesmente delicioso. Só passa. Depois vocês me contam. É muito, 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 muito gostoso. Agora vamos correr e fritar o restante. Eu venho mostrar aqui pra vocês. Melhor parte, ó. Ouça o barulhinho. Gente, só faço. Deixa eu passar aí. Obrigado.